É a representante do Piauí! É a gente! Então, só que eu vou acabar com as suas mãos. Modena, país tropical, San João Tropicalia. É o festival de quadrilhas unidas da Globo, Batacilho, Café Santa Clara, com você todo santo dia. Novo, uma base perfeita, só meia xícara, lava a máquina cheia. Esqui, orgulho de estar na sua mão, no São João. Novo desodorante suave, cheiro na carne bom. Sasson, espalhe mais amor no São João. Apoio, SESC. Realização, Globo. E nós vamos fazer a vontade de regressir, a gente vai fazer com todo o carinho, com toda a energia positiva. Todo bem comigo. Oi, oi, oi. Esperando a vida da paz. Esperando a vida da paz. Esperando a vida da paz, esperando a vida da paz. É o que você vai praticar. Eita, até oitinho da paz, a pessoa vai fazer com essa parte. Deixa o coração! Mais uma família, família, mais uma noite especial! Vamos comigo, assim! Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Lua Turção Vamos! Vamos aí! Para não viver o jogo em casa? Vai dar meu filho Ele está todo misterioso Mas é assim Dá que ser difícil hoje Mãe Chamei o Deco para ver o jogo aqui Chamou o Deco, oi? Olha, tudo bem Tudo bem Mas cadê a Marquinha? Ela sempre se atrapa Oi, Lu? Qual é a equidade que a gente fez com a gente já começou? Nada de sério O jogo vai começar Menino É rapidinho Nem vem a Linha Se faz o Deco que está indo para essas festinhas de Itonga Ele vai ficar muito bravo Pode ir falar com o pai Já só não tem Eu sou muito bem de escolher a minha camisa Agora sai na frente Eu vou Volta a Bebê Mamãe, não Não penso Não 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 Eu sou muito bem de escolher a minha camisa Você vai trabalhar com o meu processo Minha Vou dizer a pai que existem os seus amiguinhos Já tem os examinados Vão conhecer qual destino de seus filhos Eles têm dentro da questão que eles esperam Não vejo a hora do amor daqueles trivencitos Afacamento Pé Pá 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 Que isso é que acontece? Nada para uma hora, senhor amigável. Você sabe, meu pai. Não se preocupe. Que por mim? Uma mulher que você tem alegria com seu pai. O senhor não sabe quem ela tem, pai? Para mim tem que ganhar de você. Ali, olha o casaco chegando. Obrigado, Senhora. Depois conversa sobre isso que você tem. De que vai continuar em mim? Seu nome é o meu cheiro e a história com seus amigos. Ah, Super Maria, o que vai acontecer? Eu parei que o seu mundo... A próxima noite, Argentina. Boa noite. Boa noite, meu esposo. Homem, cuidado. Boa noite, Argentina. Boa noite. Boa noite, rapaz. Agora, pule aí, bota no canal sete, que eu quero ver o canal do festival. Hoje foi. Eu tô vendo o jogo. Vá ouvir o rádio. Vem, graças a Deus. Vem, não vai pra cá. E hoje, conheceremos os campeões desse concurso que viu a minha escola Santos Brasileiro. Vai começar agora. Vamos ficar aqui, também, e vocês, aí. Vem, não vai pra cá. Vem, não vai pra cá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?